Ok, então vamos no Minotauri, que ainda não fiz com esta build, já fiz o Shaver, já fiz o Phoenix, já fiz a Quimera, mas ainda não fiz o Minotauri. Vamos lá morrer com muita felicidade no Minotauri, ou então não, temos poison no chão, temos cause damage no chão, que não é muito bom. Principalmente na fight do Minotauri, porque termos dano extra, de certeza que a sala vai estar cheia de caos damage no chão. Portanto vou estar sempre a tomar dano, não é nada de agradável. Ok, os 6 socketzinhos para aquecer, vocês já viram, o dano está bom, o dano está bastante bom, tendo em conta que já fizemos o Shaver. Se vocês conseguem ver, abaixote 20 caos, está 20 caos, se é que quer fazer dinheiro, 20 caos para abaixote. O dano está bom, agora é só uma questão de não morrermos. O Minotauri, eu tenho sempre um bocadinho de medo. Builds que não tenham muita resistência a dano físico, pode ser assustador. Mas, o mapa não está com nenhum modo de extra damage. Vamos ter uma fight de Minotauri normal, só temos aqui o caos no chão, a parte negativa. O resto do mapa não é nada extraordinário. Como eu estou de Pathfinder e tenho sempre as flasso, posso estar sempre a curar-me, não é? Mas, ter extra damage. Vou adrapar assim o mapa, Eldar Guarding Kill, 12 caos, 4 vezes. Quatro vezes, para o in-game grind, que eu nunca mais vou fazer, porque é um farm também. E eu não tenho tempo para isso. Formar um jogador e dizer, é alto? Foi baixinho, foi só tier 10. Vamos abrir aqui um portal, porque a probabilidade de eu morrer no Minotauro é... É bastante plausível, não é? Vamos passar aqui a pé do Minotauro, que é para ele pegar a Kersh. Não pegou a Kersh, pegou agora. Não precisas vir assim todo furioso. Calma-se. Se esconderam? Vamos para ali. É? 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 Que isso? É! Que isso? O que eu posso fazer com ele? Ela! Ela! Não! 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 Que sítio é horrível! Que sítio é horrível! O que é isso? Tem calma! Um portal! O Epic tem que morrer sempre uma vez! Espero que tenha ajudado! Pode ensinar ao guia, grande abraço! Até a próxima!